E aí, guitarrista, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender três progressões com acordos sofisticados para você enriquecer o seu vocabulário harmônico. E se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Gouveia e nesse canal a gente vai falar muito sobre New Soul e Guitar Fusion. Vamos para a aula! Vamos lá, para o primeiro exemplo. Essa progressão é um trechinho de uma música minha e ela está aqui, Si menor, décima primeira, sétima, décima primeira. Depois desse cara aqui, E7 mais invertido, Sol, 7 mais. Faço o tempo alterado, com sétima, né, no metálogo, Si menor e Mi, com sétima décima terceira. A segunda progressão é a seguinte, é um 2, 5, 1 para D7 mais e continuo com mais alguns acordes. Então eu fiz Mi menor, Mi menor também, Mi menor com nona aqui, né, tria de Mi menor. Lá alterado, no demônio, D7 mais, Sol, para fazer o Sol com quarta metáloga. Meio diminuto, Faço o tempo alterado, Si menor. E a última ideia é da música do Ivan Lins, né, então está aqui, Ré menor. Ré menor. Dé menor, no, nona, quarta, toca baixo, Mi, Flá com sétima maior, Sol, Sus, Si menor na décima primeira Sétima na décima primeira Lá com baixo do Dó sustenido Sexta e SUS E volta no loop Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo Se você quiser participar da minha lista do Telegram e do WhatsApp Clica lá no link aqui na descrição E você vai entrar em contato com a gente A gente vai mudar outros conteúdos pra vocês De guitarra e nisso Um forte abraço, fica com Deus